Ei pessoal, o pessoal que mora aqui em Caruaru, redondeiro aqui, que queria treinar kickboxing, vai estar aí. Serão bem-vindos aqui na Academia Combate Esporte, que fica aqui na rua Vom Barreto da Silva, ponto de referência, Delegacia da Mulher e posto na Igreja São Francisco. Serão bem-vindos aqui para treinar kickboxing, vai estar lá no qual usou o mestre aqui da Academia, ok? Vou demonstrar aqui umas técnicas, errado o tempo. E aí E aí Beleza?